Dia do Lavrador, 23 de junho. Hoje é o dia de homenagear aquele que cuida com todo carinho da nossa terra. Que através das suas mãos temos o alimento nas nossas mesas. Parabéns a todos os lavradores pelo seu dia. Você construindo com qualidade uma lavoura forte e saudável. Orgulhando a todos pelo que produz. Alimentando o mundo através de uma semeadura de dedicação. De grão em grão você enche a nossa vida de orgulho. Hoje, 23 de junho, parabenizamos a todos os lavradores. Parabéns ao lavrador. A você que levanta com o sol e derrama seu suor pelo sustento dos outros. Quando o sol nasce, nós ainda estamos deitados em nossa cama e quentinha. Mas tem gente que mesmo antes do sol já está na labuta. Para muitos lavradores não há feriado e nem final de semana. Pois o cultivo não escolhe dia e nem hora. Feliz dia do lavrador. Feliz dia do lavrador. 23 de junho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí